Aê, Guilherme! Aê, Guilherme! Guilherme! Aê, Guilherme! A gente vai ter que entrar no campo de novo É, não vai deixar, tem que ir por lá Bru, por lá Puta noite Você viu? É porque você não 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 Vai Felipe Vai bola, vai bola Alô Felipe Está impedido Felipe Está impedido Boa, bola levou lá dentro e fez um golaço, olha o golaço golaço! vai Lorejo! valeu Lorejo! é isso ai Cobi que arrancada hein golaço gol! nossa senhora! vai Felipe! aí ó, vamos vocês dois! vai vocês dois! aí ó! é caixa, é caixa! aí moleque! tornaço! é isso ai! enfim também o... dá isso aí ó ó